No João Cancelo outra vez Vem na bola de Bruini Que bola pro Cancelo Cruzamento Rala Rala Ele falou um rala O moleque falou aqui do O maluco apostou 75 centavos Pra voltar 30 mil Bateu Pois hein O maluco apostou Tottenham vence o jogo Son chuta mais de meio chute a gol E o Harry Kane chuta mais de meio chute a gol Juntamente com Crystal Palace vence o jogo Com o Eze marcando a qualquer momento E ambos os times marcarem Isso aí já é maior de 15 já A de cima era 5 Aí ele criou uma também O West Ham vencendo Gol do... Não Gol do Bowen a qualquer momento E mais de um chute e meio do Skamaka no jogo Criou também Uma aposta pro Arsenal ganhar Saka marcando a qualquer momento E mais de 2 gols na partida Para ambos os times combinados Botou o Anthony pra marcar a qualquer momento Esta brincadeirinha aí Gerou Ele apostou 75 centavos Pra voltar 30 mil e 71 reais Era evidente Pizarro E tipo assim Dá pra saber que Dá pra saber que não é fake Porque o cara apostou 75 centavos E aí E aí E aí